Bom dia gente, eu sei que vocês estavam com saudade de vlog, então hoje vai ser um dia assim com muita coisa, estamos em São Paulo, olha quem tá aqui, mamãe, Vina, você vai aparecer no vlog hoje, Vina, Oi! Estamos aqui gente, minha mãe, minha irmã está dormindo no caso, a gente está aqui, a gente veio para São Paulo, como vocês sabem, nossa, olha o barulho, eu não vou sentir salto, meu Deus do céu, que se dá de barulhento, enfim, vai com barulho mesmo que não tem outro jeito, né, a minha mãe e a minha irmã vieram passar a semana aqui comigo, para me ajudar na mudança, né, como vocês sabem, eu vou para Londrina, vou voltar para Londrina, Então eu tenho que, a gente tem que organizar as coisas aqui de São Paulo, né, então elas vieram me ajudar, a gente vai ver algumas lojas de imóveis também, vamos ver alguns imóveis novos para o meu apartamento, e é isso, então hoje, primeiro eu vou cuidar da beleza, aquelas prioridades, eu vou num spa de cabelo, que é muito, muito legal, tem um apartamento diferente, então eu vou lá agora, depois eu vou encontrar a minha mãe, depois a minha mãe e minha irmã, quer dizer, vão me encontrar no shopping, E a gente vai em loja de imóveis, enfim, é isso, olha aqui, gente, tudo começando a ficar encaixotado, olha aqui, não tem mais nada ali, gente, são minhas plantinhas que eu vou levar também, mas enfim, esses enfeites menorzinhos, livros e tal, já estamos encaixotando tudo, e algumas roupas também, E aí For now it's fine Waste of our time Out where the stars forget to shine Então, gente, como eu falei pra vocês, eu vim aqui na Maria Spa do Cabelo, que é realmente super diferente, assim, não tem uma vibe de salão. Parece que você tá num spa mesmo, é lindo, super zen, tem um jardim, enfim, achei super legal. E eu vou fazer um tratamento pra reequilibrar meu couro cabeludo, porque eu tenho cabelo oleoso, meu couro cabeludo é mais oleoso. E como eu fiquei bastante tempo na praia e tal, ele descamou um pouco, eu peguei um pouco de sol, então a gente vai reequilibrar isso pro meu cabelo nascer mais forte e bonito. E assim ficou pronto. Gente, esses piscários eu tô em outro lugar. Seguinte, acabei meu tratamento, que foi maravilhoso. Eu tratei o couro cabeludo, porque meu couro cabeludo, enfim, com praia e tal, eu tô usando o aplique, então ele pesa no couro cabeludo, né? Então é importante tratar essa parte. E meu couro cabeludo é oleoso também. Então eu amei, eu tô me sentindo meu couro cabeludo mais limpo. Parece que tirou, gente, sei lá, dois quilos, não sei do que, desse couro cabeludo. Tô me sentindo muito mais limpo, sabe? Amei mesmo. Mas enfim, agora eu tava na correria porque eu tava postando sobre minha experiência do mariar spa de cabelo. Algumas pessoas, né, acho que... Por isso que eu gosto de mostrar um pouco por trás dos bastidores, porque eu levei, cronometrei aqui, uma hora pra postar os stories do spa. A minha assistente aí já foi comigo na correria, não consegui mostrá-la. Mas enfim, ela fez algumas imagens minhas e tal. E agora eu tava editando, colocando a música que tem a ver, entendeu? Então tudo isso demora, fazendo as legendas, todos os meus stories. Eles são legendados pra quem não escuta. Então assim, tudo demora, sabe? Eu quis criar um mood, criar um storytelling, contar uma história da minha ida no spa. Então isso demorou. Estava fazendo isso. E agora eu vim aqui no Shopping JK, que eu vou na MV conhecer a coleção nova da MV. Vocês sabem que a MV é uma das minhas lojas preferidas. Então eu vou fazer um provador. A minha irmã, minha mãe e minha irmã já estão aqui. E acho que elas vão me encontrar na loja. Essa por enquanto é a minha cor preferida dessa nova coleção da MV. Eu achei muito chique. Muito lindo. Eu sinto é lindo também. Então vai ser o primeiro look que eu vou provar. Ó, gente. Meu primeiro look. É esse aqui, todo nesse tom. Assim, a MV sempre tem tons maravilhosos, né? Cores muito bonitas. Eu fico super ansiosa a cada coleção pra conhecer quais serão as novas cores da MV. E por enquanto, essa é a minha preferida, porque eu adoro tons mais quentes, assim. E esse é tipo um telha mais escuro. Enfim, gente. Eu não sei muito explicar. Mas eu achei ele muito chique e muito fácil de combinar, sabe? Essa calça. Esse daqui eu amei, achei sexy. Gostei. Mas eu vou experimentar com outro top também. E agora eu vou que é a mesma calça com esse Twinset, que é uma das minhas peças preferidas. Eu amo essa vibe do Twinset, que foi muito forte no começo dos anos 2000 ali, né? E agora voltou com tudo. E eu acho super versátil, gente. Eu acho que dá pra usar esse cadaquinho de cima, né? De várias maneiras. O top também. Enfim, eu amei, 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 amei. Vamos ver a minha irmã. Com o sapato, com a camisa, tudo. Olha, gente. A irmã não vai me matar, mas ela tá muito chique. Eu consegui. Eu consegui. Consegui. Tá linda. Esse conjunto, ele é muito chique também. Ele é no couro, né? E vocês percebem esse trabalho, que é um couro texturizado? Isso tá muito, muito em alta, viu, gente? Eu vim em vários desfiles e tal. Eu acho que fica muito lindo. E eu amo essa ideia dos shorts de couro na alfaiataria. Que ao mesmo tempo que ele é mais curtinho, super, super chique, né? Elegante. Gente, esse aqui eu achei lindo. É um dos meus preferidos. Tô muito na dúvida agora. Esse look ou aquele da calça vermelha. O que vocês acham, gente? Olha que lindo isso. Essa túnica. E essa calça Helena, que tem todas as coleções, que é uma das minhas preferidas também. Nossa, eu amei. Amei muito. Bom, gente, é o seguinte. O dia hoje tá muito corrido, então esse vlog tá meio mais ou menos. Mas vamos lá. Vocês gostam de um vlog, então é isso. Nesse momento a gente veio jantar aqui no restaurantino. Porque vocês sabem que é um dos nossos restaurantes preferidos aqui em São Paulo, italiano. Só que eu tô tendo que postar os meus stories da NB. Então eu estou aqui postando. Vou ficar um tempinho aqui. Enquanto minha mãe e minha irmã vêm o cardápio escolhem pra mim, entendeu? O que vocês estão achando que vocês vão escolher pra mim, mãe? É um vlog de almoço amado. E olha, aqui a gente sempre, no restaurantino, sempre tem um presentinho do chefe. Então ele mandou pra gente um... O que que era isso, mãe? Que eu tava trabalhando, olha como eu tava vendo. Ai, gente, eu tô muito mais educada. O que que era, mãe? Viola de polenta, com água de fome. Gente, a entrada a gente pediu esse tartar de atum. Que é muito, muito gostoso. A gente ama. Vou te pôr aqui, gente. Olha que beleza. Eu pedi, gente, uma massa mais leve, tá? Porque eu tava querendo uma coisa leve. Então a minha integral, com queijo de ovelha, aspargos e alcachofra fresca. Uma cara muito boa. A mamãe pediu a codorna. Bem mais. Com o nhoque. E a Nana? O que que você pediu, Nana? É, catipé. A Nana pediu catipé, porque tá com uma cara ótima também. E começamos o dia, assim, entre obras e caixas. Ontem, gente, foi muito, muito corrido. Eu não consegui gravar tudo pra vocês. Mas, enfim, acho que vocês conseguiram acompanhar um pouquinho do meu dia. Eu vou me despedir aqui e vou mostrar pra vocês. Antes, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que que tá acontecendo com o meu apartamento. Olha isso. Olha isso. Vina tá demais, gente. Acho que a Vina tá louca pra ir pra Londrina, viu? Porque ela tá rápida nessa embalagem aqui das caixas. A gente voltou ontem e tava assim. Chegamos em casa ontem assim, gente. Olha isso. Roupas, roupa de cama. Olha ali, não tem mais nada. A mamãe trabalhando, ela vai me matar que ela tá aparecendo de pijama no vlog. É. Mas, gente... Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto